Bibi permanecera forte nos piores momentos. Ela deu tudo para proteger a sociedade natal Retrópolis, usando apenas sua inteligência e o senhor morcego para ajudá-la. Com Boo e Crow, seus amigos mais próximos, ao seu lado, ela era uma força iminente e imparável da natureza. Mas nada, repito nada, poderia tirá-la dessa nova situação em que ela se viu afundando uma e outra vez. As poucas coisas que Bibi conseguia imaginar eram as consequências desse dilema. O distinto zumbido em seus ouvidos, a sensação de seu coração subindo para a garganta, fazendo cócegas em seu estômago, calor em suas bochechas. Veja, uma pessoa normal chamaria isso de água, na linha do amor. No entanto, como você provavelmente sabe, Bibi não era assim. Ela estava convencida de que o assunto de seus sentimentos tão complicados havia enfeitiçado, condenando a servidão até o fim de seus dias. E ela não deixaria isso acontecer. Mas, sempre que Sandy apenas olhava para ela e sorria gentilmente com os olhos enlugados, Bibi sentia estranha de novo, com as pernas derretendo e os braços tremendo ao lado do corpo. Ela esqueceria tudo naquele momento. O mundo, o céu, as árvores, eram apenas os dois. Sim, era uma sensação estranha. Um tanto estimulante, mas ao mesmo tempo era tão estranho para ela. Isso a fez se sentir vulnerável e indefesa. Ela se perguntou como ele poderia alcançar seu coração tão facilmente. Para ser franco, isso a fazia prestar mais atenção nele. Bibi conseguia distinguir cada curva e fenda de sua pele, memorizando a maneira como o cabelo descende e mudurava seu rosto. Ele era baixo, rosado e esquelético. Ela não sabia como ele reunia as provisões para acalmá-la nesse truque. Mas ela não estava acreditando nisso, não por sua vida. Em uma noite fatídica, ela invadiu o Boo's Dinner após um longo dia de brigas. Seu cabelo preto e penteado para trás estava bagunçado e seus braços estavam cobertos de cortes e queimaduras. Ela se sentou em um banquinho ao lado do balcão, com as olhos semi-cerrados e a boca franzida. Fazendo o som de... Corajosamente, Boo tomou a liberdade de sentar-se ao lado dela e perguntar o que fazia de errado. O corvo observou os dois da porta, os braços em uma cruz e as pernas apoiadas em um corrimão de madeira. Bibi gemeu e colocou as mãos atrás da cabeça, inclinando-se para trás. Eu não sei porquê, mas... Ela fez uma pausa, escolhendo suas palavras. Sempre que eu enfrentar aquele bastardo que usa areia, aquele com chapéu rosa esquisito, eu... Suas bochechas ficaram vermelhas. Eu me sinto tão fraca. Boo timidamente compartilhou um olhar com Crow, que ergueu o queixo gesticulando em corajadoramente para Bibi. Bem, Boo começou. Limpou na garganta. Ele deu um tapinha nas costas de Bibi. Não há nada de errado e se sentir indefeso. Já sentia assim muitas vezes. Tudo o que você precisa fazer é trabalhar e treinar mais para que possa enfrentá-lo e vencê-lo. Boo se levantou e flexionou os músculos para Bibi como se reforçasse o argumento. Bibi abriu a boca, prestes a replicar a declaração de Boo, mas Crow a interrompeu. Ele olhou para longe. Vai ficar tudo bem, Bibi. Nós estamos te protegendo por completo. Bibi suspirou. Sua raiva diminuindo e balançou a cabeça. Boo e Crow olharam para ela interrogativamente, seus olhos arregalados. Esse não é o seu problema. Ele não é particularmente poderoso. Realmente, ele não tem nada contra mim. Eu posso derrubá-lo em não mais do que quatro golpes. Bibi continuou, inconscientemente balançando o bastão à sua frente. Como se quisesse modelar como ela o havia acertado. Um sorriso orgulhoso se formou no lado do rosto de Boo, mas o corpo estreitou os olhos com interesse, investigando ainda mais. Então, qual é o problema então? Ele puxou suas adagas venenosas. Ele balançou o pulso para frente e para trás, como se praticasse arremessá-los. O olhar da Bibi se voltou para baixo, como se estivesse envergonhada. Suas mãos se fecharam em punhos. Depois de um momento, ela falou. Sempre que eu bato nele, não há ódio em seus olhos. Ele é tão gentil comigo, é quase como se ele me visse como uma amiga. Quando, na verdade, não conversamos muito. E... e... Bibi cobrou o rosto dela com as mãos. Eu me sinto tão vulnerável quando estou perto dele. Meu rosto fica tão quente como uma torradeira. Eu não consigo pensar direito, não importa o que eu faça. É como se eu tivesse lançado um sentiço em mim. Eu... eu senti isso. Ela não se atreveu a dizer que esse sentimento, um sentimento de fraqueza, era realmente mais do que ela revelou. O amor era um jogo de todos. Ela saiu de seu devaneio quando ouviu Boo ao lado dela abafar uma risada. O corvo pigarreou. Um pequeno sorriso cruzando seu rosto também. Bibi... Como expressão de pedra. Isso é algum tipo de piada pra vocês, não é? O corvo acenou com as mãos na frente dele, na tentativa de acalmá-la. Não, claro que não. Estão apenas tentando cuidar de você, irmã. Boo acrescentou. Ele sempre a chamava assim, embora os dois não fossem parentes. Então me diga, por que estou sentindo isso? Diga-me como consertar isso. Bibi colocou as mãos em concha, desesperada. A única coisa que a fazia se sentir assim antes era o senhor mocego. Boo e Crow trocaram outro olhar. Dessa vez, Boo foi o primeiro a falar. Chame ele pra sair. Ele disse isso porque era óbvio, simplesmente cruzando os braços. Bibi ficou parada por um momento, estupifada, antes de balançar a cabeça em silêncio e sair furiosa da sala. Aí, galera do canal Nerd Iluminador. Pô, tamo junto. Sempre tem que se inscrever aqui. Canal top pra caraca do... Sou fã demais. Uhul! Tchau! 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 Tchau!